Não, Salviana, eu nem ligar mais, eu não tô ligando. Eu já tô com vontade de rebolar o meu celular no mato. A amiga não te atenta? Bicha, eu não sei como é que a pessoa me bota num negócio desse, ainda acaba não dá nem uma satisfação, não fala nada. E pronto, e não diz nada como é que a gente faz. E eu fico que nem uma palhaça, pedindo voto, sem saber de nada, sem ver nenhum recurso, sem nada. E olha, a gente chega, todo mundo precisa, bicho. É fora de sério, eu vou mandar esse áudio aqui pra tu e vou tentar ligar pra ele. Aí chamou, chamou, caiu a ligação, não atendeu. Eu fico, bicho, nem com vontade de sair pra ir pedir voto eu não tô. Porque o que é que eu vou dizer o povo? Se não me disser nada, não explica nada, é tudo que é nem um doido velho, não sabe trabalhar, não sabe reunir, não sabe conversar, não sabe fazer. Doutor Joaquim, tu quando vê esse áudio aí, tu escuta o que eu tô dizendo. Rapaz, aqui tá um negócio desmantelado. O povo, a gente passa pedindo voto, mas o povo fica pedindo também. Eu tô, eu vou ficar dentro de casa, eu vou esperar você chegar, porque eu não vou tá dando uma de palhaça, não. Minha família já sabe. Não, eu tô sem entender nada. Ligo pra você, você não me atende pra me dar uma decisão. O povo pede um exame de vista, eu não tenho como fazer. O povo pede uma ajuda, eu não tenho como fazer. Como é que eu faço? Não, meu filho, pois eu não vou me mexer, não. Eu não vou ficar com uma cara lisa. O povo atrás das coisas, ninguém não combina nada, ninguém não abre conta, ninguém não bota dinheiro, ninguém não dá uma ajuda. Do jeito que eu vou pedir nas casas, o povo também tem direito de pedir. Eu não vou mais pra nenhum canto. Pois é, parei. A partir de hoje eu parei. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento mais.